O que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana? Nossa, agora está ficando interessante. Quero uma coisa de você que seja muito preciosa. Uma coisa que você tem e que se esforçou muito para esconder. Uma coisa que, ao perder, nunca possa recuperar. Uma coisa que estraçalha a alma. Doente de amor Fui com remédio na vida noturna Ganhou na noite Uma boate aqui nas alas Sou honrador do amor Perdoado amor Viajei de goma Fui coagalador Dese mal de amor Na boate azul E quando a noite Estou pensando Cada um tá longe Legenda Adriana Zanotto